A suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Qualquer um podia ter ganho, mas o Ramon tem sido mais consistente. Ele tem sido mais consistente no físico dele. E quando você faz shows incríveis com aquele show do Rio, aí depois chegou outro show, nossa, não é o mesmo Zanca. O que você tem que fazer para ter a consistência do Diogo Montenegro no Magic na Classic? Gabriel Zancanelli respondeu sobre e muito mais. Lembrando, se você quer assistir este vídeo completo, o link está na descrição. Zanca, todo mundo quer saber qual é o próximo passo do Zancanelli. Você já tem um planejamento do ano, qual é a sua próxima meta, qual é o seu próximo palco, como você vai pisar no Olímpia lá. Tem isso tudo programado, já está em andamento. Sim, sim, já está na cabeça. Compartilha aí com a gente. Já estou sonhando com isso. E o show que decidimos ir vai ser o Tampa Pro. Vai ser no comecinho de agosto. E uma semana ou duas semanas depois o Tampa vai ter o Texas. O objetivo é chegar e pegar a vaga no primeiro campeonato, lógico. Mas se caso acontecer ou não acontecer, eu também tenho vontade de fazer um show depois. Se for uma semana depois, vale muito a pena fazer um show. Melhor ainda, né? E eu busco hoje ser mais conhecido pelos hábitos internacionais, pisar no palco do Olímpia e eles me verem e me olharem diferente. Então, eu com um show maior, isso é muito importante como Tampa Pro, é uma excelente estratégia para eu chegar lá sendo o melhor visto. Mas eu tenho vontade de subir no Brasil, sim, todo ano. É muito bom subir aqui, a torcida da galera é sempre muito importante. E vai ter um show logo depois do Olímpia. Antes do Olímpia eu não penso em fazer nenhum show no Brasil. A não ser que eu... Das piores coisas aconteçam, eu perca o Tampa, perca o Texas. E aí eu preciso correr atrás da vaga de outro show. Mas vai ter o Fit Pira depois do Olímpia. Acho que uma semana depois do Olímpia. E, pô, já vou estar pronto, né, cara? Eu acho que é uma excelente opção de tentar já pegar a vaga para o ano seguinte. Depois ter um maior tempo de off aí, evoluir, trazer um pacote melhor. Sensacional. Falar um pouco do treinamento desnecessário do Zancanelli, né? Esse treinamento desnecessário aí, como é que está? Virou uma marca registrada, mas você está oficialmente nessa pegada cabulosa de carga, de progressões? Ou você agora também está periodizando, já trabalhando com a inteligência do treino, junto com o desnecessário? Conta aí, pessoal. Então, cara, eu gosto muito de treinar pesado. Mas também tem o retorno negativo disso, que durante toda a preparação do ano passado, eu vim tendo muitas dores articulares. Tanto o joelho, o cotovelo. E coisas que eu sempre estive tratando. Fazer liberação meu facial, sempre acompanhado de ortopedistas e tudo. Mas não tem jeito. A alta performance, ela caminha realmente contra a saúde. É algo que eu vou sempre enfrentar. Eu não vou treinar leve. Nunca vou. Não vou treinar fofo. Não consigo. É impossível. E antes eu estava sem o Pacho. O Pacho, infelizmente, sofreu um acidente. Acho que vocês sabem. Ele ficou um tempo afastado. E assim, eu treino pesado, mas sem ele eu não tenho a mesma confiança. Sabe? Então, assim, respondendo a sua pergunta. Eu estou na minha fase que eu estou mais forte. Nossa, moleque. Parabéns, cara. Parabéns, mano. Parabéns. O amigo ganhou um pau. Bravo. Bravo. Strongman, strongman. Desculpa. Então, assim, eu vim batendo recordes meus. Tanto no supino, eu conseguia fazer... Eu tinha feito com 70 quilos cada lado, um supino inclinado, para 10, 12 repetições. Eu consegui fazer 10, 12 repetições com 80 quilos lá em Florianópolis. Então, com uma boa execução. E meu joelho agora está 100%. Então, eu estou voltando a agachar. Agachamento era um exercício que era bom também. Então, eu posso dizer que eu estou na minha fase mais forte. Estou comendo bem. As articulações melhoraram nesse óbvio. Eu consegui melhorar meu joelho, melhorar meu cotovelo. Então, o treino desnecessário vai continuar sendo desnecessário. A gente vai continuar fazendo com o que a gente sempre fez, o que trouxe a gente até aqui. O que a gente acredita. E o que a gente aposta. Então, vou ter certeza que vai vir muito treino pesado nessa preparação. Boa. E o menino é fraquinho, né? Só batendo os PR nervoso, né? Os caras aqui do Strongman que piram. Fala, meu, o cara é fortíssimo sendo um bodybuilder, né? Então, o pessoal fala que tem potencial. Mas o esporte do Zanka é o fisicoturismo. Ele ama isso. Outro atleta fenomenal que a gente tem que sempre lembrar é o incrível Zanka Nelly. Zanka, você é um outro cara que eu vou falar. Não alcançou ainda o potencial dele. Pessoal, eu falo isso abertamente. Logicamente, o Ramon conquistou muitas grandes vitórias no esporte. O pessoal fala muito do Ramon. Mas eu acho que o pessoal, olha, como o juiz do Olimpia, do Arnold, você pode estar lá, do lado dele. Você provou isso. Você provou isso aqui no Brasil, no qual você e ele competiram junto no Muscle Contest no Rio de Janeiro. Cara, era uma linha entre vocês. Qualquer um podia ter ganho. Mas o Ramon tem sido mais consistente. Ele tem sido mais consistente no físico dele. E quando você faz shows incríveis com aquele show do Rio, aí depois chegou outro show, nossa, não é o mesmo Zanka. O que você tem que fazer para ter a consistência do Diogo Montenegro no Magic, na Classic? Fala, Tame. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Estou muito feliz. Obrigado, galera, por todo mundo estar aqui. E a gente já teve outra conversa como essa, dessa cobrança que você me fez sobre constância, sobre apresentar um físico condicionado completo todo o show. E realmente, alguns shows, um deles foi a última expo aqui no Rio, onde eu fiquei em terceiro lugar. Foi algo que a gente arriscou um car bump mais pesado, coisa assim, e erramos na condição. Depois viemos de dois shows acertando. Foi o México e depois o Olimpia. Você acertou legal no México e no Olimpia, é. Então, acho que agora a gente acertou a mão, achamos o caminho, não vamos tentar mais nada diferente, entendeu? Sabemos o que devemos fazer, e agora é trabalhar duro para evoluir o físico, trabalhar nos pontos e apresentar um físico melhor em seu. Incrível, Zancanelli. Olha, Zancanelli, uma coisa que eu queria perguntar para você, e na verdade isso é uma pergunta que pode ir para todos eles depois, você pode continuar com essa pergunta, que eu tenho que ir lá julgar, ver quem vai ser o novo profissional. Olha, eu vejo que quando eu estava treinando, eu falei isso no outro talk com o Rony Rabbit, cara, a gente era muito, muito rígido com a nutrição, mas muito rígido. Eu só podia comer uma quantidade de arroz, só esse tipo de carboidrato. Hoje eu vejo atletas com uma diversidade muito grande, o pessoal está comendo pizza, bolo, tudo no carb up. Como você vê isso e como vocês três fazem isso? E eu vou deixar você continuar com essa pergunta, por enquanto que eu passo lá. Valeu, Tamer. Olha, falando sobre minha carreira, minha experiência, e tudo que eu já vinha fazendo, carbar sujo nunca foi bom para mim. Já tentei, já tentei várias vezes, e acho que nem vou falar a maioria, mas todas as vezes que eu tentei eu não subi com o físico tão bom quando eu poderia subir, se eu tivesse carvado limpo. Então, o Pacho fala para mim assim, Zan, para você subir bom, você tem que subir passando fome. Então, o meu carb up, eu passo mais fome do que a dieta. Então, não tem nenhum momento confortável, assim, que eu estou comendo bem. O meu físico, ele enche muito rápido, eu preciso, assim, de dois dias carvando no máximo. Se eu passar disso, vai vazar água, entendeu? Então, eu não sou a favor. Já vi pessoas que dão super certo, não sei se o Kaique ou o Diogo fazem, mas comigo não tem como.